Sejam bem-vindos ao canal Física e Meteorologista Rodrigo César. Peço a você que se inscreva em nosso canal, compartilhe, comente, que será importante para apoiar o nosso projeto. E o modelo mostra nesse momento onde está chovendo no Brasil. Rio Norte do Paraná, Sul de São Paulo, Sul do Mato Grosso do Sul, registrando chuva associada à passagem de uma frente fria. Lembrando que, pelo menos até o dia 19, a oscilação antártica estará negativa, algo que vai permitir a entrada de Apolá e, consequentemente, a atuação de frentes frias no sul do Brasil e também o sudeste será beneficiado. Aqui, especificamente, Goiás, região norte do Brasil, devido à atuação, conforme a gente pode ver, da zona de convergência intertropical, a oscilação mar de julho desde o começo de abril, conforme frisamos, está neutra. Isso significa que, ao longo do mês de abril e também em maio, ela não vai favorecer nem desfavorecer chuvas em momentos distintos da estação chuvosa do norte da região norte e também do setor norte do nordeste. A quadra chuvosa dessas regiões, norte da região norte e setor norte do nordeste, dura de fevereiro a maio. O Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste, conforme a gente vem mostrando, ele se apresenta mais frio do que o normal agora. E o Atlântico Norte está bem mais quente. Sem a influência da oscilação Mar de Júlia, que está neutra, a chuva passa a ser provocada simplesmente pela atividade da zona de convergência intertropical, que está ao norte de sua climatologia, por conta das condições oceânicas que não são tão favoráveis. Com isso, principalmente o interior da Paraíba, de Pernambuco, o norte da Bahia, eles estão registrando uma chuva muito irregular. Principalmente depois do dia 10 de abril. E a tendência é essa chuva continuar bem irregular no interior desses estados, também no mês de maio. Se você gostou, então apoie o nosso projeto e se inscreva. Peço mais uma vez no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. e se inscreva no canal.